Ela só quer os que traficam Ela só quer os que traficam Os cara que marola Que bota o radinho na cintura uma pistola Se tu for envolvida novinha já se interessa Se tu mostrar as notas novinha já abre as pernas e eu vou sobrar Eu vou socar na chota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Eu vou socar, eu vou socar na chota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Soca você toda essa desgraçada, toma pica, toma vara Soca você toda essa desgraçada, toma pica, toma vara Soca você toda essa desgraçada, toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada, vai, desce a música dos caras Só pra você dançar desgraçada, toma pica, toma para Só pra você dançar desgraçada, toma pica, toma para Só pra você dançar desgraçada, toma pica, toma para Então parabéns de palhaçada, vai, nessa você dança Eu vou socar, eu vou socar na jota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Eu vou socar, eu vou socar na jota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Soca, 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 soca Vou socar sua bucetinha segurando meu AK Ela só quer os que trafica, os cara que marola E bota a rua de reina, cintura, uma pistola Se tu for envolvida novinha já se interessa Se tu mostrar as notas novinha já abre as pernas e eu vou socar Eu vou socar na chota dela, eu vou socar Vou machucar até a peca dela Eu vou socar, eu vou socar na chota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Soca, você toda essa desgraçada, toma pica, toma vara Soca, você toda essa desgraçada, toma pica, toma vara Soca, você toda essa desgraçada, toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada, vai, desce a buceta de cara Só pra você dar essa desgraçada, toma pica, toma vara Só pra você dar essa desgraçada, toma pica, toma vara Então parabéns de palhaçada, vai, nessa você tá descada Eu vou socar, eu vou socar na chota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Eu vou socar, eu vou socar na chota dela Eu vou socar, vou machucar até a peca dela Soca, 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 soca Eu vou socar, eu vou socar, eu vou socar, eu vou socar, eu vou socar Só pra você tinha, segurando meu AK Ela só quer os que trafica, os cara que marola Que bota o radinho na cintura uma pistola Se tu for envolvida, a novinha já se interessa Se tu mostrar as notas, a novinha já abre a tênue Vou te falar coisa, moleque, não fique em choque O Anderson sem cortes é o moleque dos malotes O Anderson sem cortes é os moleque dos malotes E... E... E...